Hello! No Sof Special de hoje, eu vim trazer uma experiência. Uma experiência da minha vida, algo que eu vivi recentemente e que vocês trouxeram muitas curiosidades a respeito, que foi o método CIS. Foi uma imersão de quatro dias, com uma carga horária super extensa, focada na inteligência emocional. O último dia era das 10 da manhã de sábado, eu acabava 6 da manhã do domingo. Sim, praticamente 24 horas de curso. Eu me inscrevi no curso, acredito que começo de julho, porque eu estava nesse meu momento de querer me desafiar, querer me colocar numa situação desconfortável, de querer aprender, querer ouvir. Já tinha ouvido falar muito do método CIS, que é com aquele coach Paulo Vieira. Então, parte de mim era curiosidade, mas parte de mim também era vontade de estar lá. E eu fui achando que eu tinha um objetivo pessoal, e no meio do processo eu descobri que eu estava lá por outro objetivo. E isso foi muito especial para mim. Então é complicado de realmente falar o que mais me marcou, você escuta muita coisa, você aprende muita coisa. Tem muita coisa que às vezes não faz sentido para o seu momento de vida, que você vai ouvir, mas você não vai escutar, porque realmente às vezes não faz sentido para você. Mas o mais importante eu sinto que é realmente se permitir a experiência, vai ter coisa que você vai, enfim, passar vergonha, que vai ativar pontos desconfortáveis dentro de você. Até o horário de curso, eles são totalmente pensados para testar o seu limite, é como se fosse uma seleção natural. Então quem está ficando é realmente quem está escolhendo por estar lá, mesmo no desconforto. Muitas coisas foram marcantes para mim, muitas coisas que parecem ser coincidências, mas não são, dinâmicas que você faz com outras pessoas, encontros, então você encontra pessoas que são desconhecidas, mas não são, porque é muito louco, parece que nada é por acaso lá dentro. E eu sinto que é realmente essa energia de querer transformar algo dentro da gente, que todo mundo lá está carregando, então todo mundo lá está por um motivo. E são muitas pessoas. Mesmo você não conhecendo a pessoa que está do seu lado, você tem uma conexão com ela, e você descobre isso fazendo as dinâmicas. Isso para mim foi muito louco. As pessoas que eu encontrei, várias, me tocaram bastante. Mas entrando nas três coisas que mais me marcaram, a primeira delas foi o poder do perdão. O perdão, ele é o início de tudo. Então para a gente realmente entrar nesse próximo nível de inteligência emocional e nível psicológico mesmo, a gente precisa aprender a perdoar, e precisa aprender da importância realmente de perdoar. E lá a gente não só escuta e aprende sobre isso, mas a gente coloca em prática. Então teve uma dinâmica muito interessante, que a gente acessou momentos da nossa infância, experiências com os nossos pais, na nossa casa de infância, tem até momentos que parecem uma hipnose mesmo. Eu acessei momentos que eu achei que estavam esquecidos, mas a gente nunca esquece. E está aí um pouco da importância do perdão, porque a gente acha que a gente esqueceu, mas as nossas dores, os nossos traumas, eles estão todos guardados. Entender também que os nossos pais, as pessoas que nos criaram, são crianças feridas também, que eles estão vivendo pela primeira vez, assim como nós, que eles erram, que eles são seres humanos. É abrir os olhos realmente, para uma nova forma de ver o mundo. É um estilo de vida enxergar dessa forma. Teve uma dinâmica também de ter que ligar para o seu pai, ou para a sua mãe, e de você pedir desculpa. Pedir desculpa para sentir que você está perdoando eles. Outra coisa que me marcou bastante foi a autorresponsabilidade. Eu, principalmente, isso me marcou muito, porque eu sou uma pessoa que, quando algo dá errado na minha vida, eu acabo culpando muito o outro. E o externo é incontrolável. Se algo não foi como você estava esperando, a culpa e o erro está em você. Então, se autorresponsabilizar pelas coisas da nossa vida. Cara, aquele projeto não deu certo, a culpa é sua. A culpa não é do videomaker, não é do rotorista que não mandou aquilo, não é da edição, não é da não sei o que que não chegou. Não, a culpa é sua. É o que eles falam lá dentro. Não é só ouvir isso, é colocar em prática. É escolher colocar em prática. Então, cara, vamos olhar pra dentro. Vamos olhar pra dentro e se auto-responsabilizar. E a terceira e última coisa que me marcou muito foi do auto-reconhecimento. Teve uma dinâmica que foi escrever, em um lado, as características que a gente mais admira em três pessoas e, do outro lado do papel, características que a gente admira dentro da gente. E tinham várias características dessas pessoas que eu não tinha colocado nessa outra parte da folha. Então, eram características que eu não via dentro de mim. É impossível a gente ver características nos outros que não existam na gente. Então, tinha muita coisa que eu nunca me vi realmente tendo como característica e que hoje em dia eu falo Caramba, se eu admiro isso naquela pessoa é porque eu devo ter dentro de mim. Então, vamos tentar encontrar? Vamos tentar acessar isso? Vamos tentar fazer essa característica que eu achei que eu não tinha florescer? Então, primeiro, falar em voz alta as características que a gente admira na gente pra frente. Então, eu sou uma amiga... Eu sou leal! Eu sou honesta! Eu sou criativa! Eu sou... Eu sou boa! Tipo, e daí você tinha que aumentar isso tipo, acho que uns cinco tons ou mais. Então, no final, era todo mundo gritando e foi muito emocionante ver as pessoas porque, realmente, a gente esquece de tudo que a gente é. A gente é muita coisa legal. A gente é muito top. A gente, sabe? Nós somos gigantescos. Nós somos infinitos. E com a correria do dia a dia, com as nossas frustrações, com os nãos que a gente recebe, a vida não é fácil. Cara, com tudo isso, a gente acaba esquecendo de tudo que a gente representa. E eu sinto que o método cis é muito importante pra muita... Pra cada um. A importância é... Eu sinto que é uma importância diferente. Realmente relembrar de quem a gente é, do que a gente pode, que somos capazes. Entender que, assim, a vida é um jogo, que é esse estilo de vida de você escolher todos os dias entrar nessa batalha com uma cabeça de vencedor. Somos vencedores. A gente não tá aqui nesse jogo pra competir, não. A gente tá nesse jogo pra vencer. O meu diretor, careca, perguntou aqui antes da gravação o que mudou dentro de você antes e depois. Muita coisa mudou. Mas, realmente, essa cabeça de vencedora, eu vi que eu me colocava muito em... Não é o último lugar, mas eu não me colocava à frente. Eu sempre deixava essa frente pra outras pessoas. Talvez porque eu sou boazinha demais, talvez porque eu sou genuína demais, talvez porque eu sou verdadeira demais. Mas essas são as historinhas que você também aprende lá no Método CIS sobre como nós gostamos de contar histórias, que são as famosas desculpas pelos nossos fracassos. Entende? Então é parar de contar as historinhas, ai, porque eu não vou correr, porque realmente machuquei o joelho. Vai andar. Dá uma caminhada. Entendeu? A gente vai... A gente tá todo tempo contando historinha pra gente, todo tempo criando essas desculpas. Isso é muito louco. Quando você entende isso, começa a ficar interessante, porque você reconhece. Então, escolher por não contar mais as historinhas, se reconhecer como vitorioso, querer encarar o desafio, perdoar aqueles que nos criaram e aqueles que estão em nossa volta e... vencer. Porque a gente tá aqui pra vencer. E pra conquistar tudo o que almejamos. E assim ficou sozinha. Vamos lá. Obrigado.